Nós estamos aqui com o Thierry, lateral esquerdo aqui do Azedense. Thierry, o time apesar do maior volume de jogo nesse primeiro tempo, não conseguiu traduzir em gol as oportunidades surgidas. Como é que você analisa esse primeiro tempo? É apesar de, infelizmente, a gente no começo do jogo ter perdido um homem, as coisas ficaram difíceis pra gente. Mas a gente no decorrer da partida, a gente encontrou, começamos a tocar a bola, rodar o jogo. Conseguimos ter oportunidade de concluir, mas infelizmente não foi possível o Pim ali fazer o gol. Mas agora a gente pretende voltar pro segundo tempo agora, com uma proposta diferente do jogo, uma proposta mais ofensiva um pouco, apesar de estar com o homem a menos. Você não tem tido cuidado com a questão dos contra-ataques do Flamengo? É, com certeza a gente tem que ter um pouco de cautela ali, marcar mais um pouco, doar mais um pouco, porque a gente com o homem a menos, a gente tem que correr um pouco dobrado. Então a gente tem que cuidar mais um pouco na marcação e evitar tomar os gols, porque esse resultado nos beneficia. Sucesso pro segundo tempo? Com certeza, com certeza a gente vai pro segundo tempo e esperamos que tivemos mais sorte nas conclusões.